É, Chaves, você quer ouvir o título da Constituição? Não! O quê? Título? Os princípios fundamentais. A República Federativa do Brasil, formada pela União Indício do Velho dos Estados e Municípios e do Distrito Federal, constitui-se em Estado Democrático de Direito e tem como fundamentos a soberania, a cidadania, a dignidade da pessoa humana, os valores sociais do trabalho, da livre iniciativa, a fé de lei, não te tem, pois é, se tinha onde se inventa fogo de 30, não é, tem, não. Com pluralismo político, paragrafo único, todo poder emana do povo, que o tivesse por meio de representantes, eleitos ou diretamente, nos termos desta constitucional. Só poderes da União, independentes e harmônicos entre síntese e legislativo, o Executivo e o Judiciário, constituem objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil. Construir uma sociedade livre, justa e solidaria, garantir o desenvolvimento nacional, erradicar a pobreza e a marginalizar cal e reduzir as desigualdades sociais e regionais, promover o bem de todos, nem preconceitos de origem, a cidadania e quaisquer outras formas de discriminar cal. A República Federativa do Brasil rejece nas suas relacões internacionais pelos seguintes principios. independência nacional, prevalência dos direitos humanos, autodeterminação dos povos, não intervenção, igualdade entre os Estados, defesa da paz, solução pacífica dos conflitos, repudio ao terrorismo e ao racismo, cooperação entre os povos para o progresso da humanidade, concessão de acelopolítico, paragrafo único, A República Federativa do Brasil busca a integração econômica, política, social e cultural dos povos da América Latina, visando a forma de uma comunidade latino-americana de nações. E Chávez, esse foi o título da Constituição do Brasil, espero que tenham gostado. Chávez, 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 na hora que não vi deu. Chávez, Chávez,